A reforma da Previdência de 2019 trouxe melhorias para as mulheres? Vejam, é sobre isso que iremos tratar na apresentação de hoje. Em 2019, nós tivemos uma das maiores reformas da Previdência Social, instituída pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, que alterou de forma significativa as normas para a concessão de benefícios previdenciários. A pretexto de manutenção do próprio sistema, a fim de cortar gastos com a Previdência Social, o governo arrochou as regras e dificultou ainda mais a concessão de benefícios previdenciários. Como o aumento do tempo de contribuição, aumento da idade e redução de valores de benefícios, como foi o caso das pensões. Alguns especialistas costumam dizer, inclusive, que o governo prejudicou com a reforma da Previdência de 2019 as viúvas. Isto porque a maioria absoluta das pessoas que recebem pensões, obviamente, são as viúvas dos segurados da Previdência Social. Antes, a pessoa poderia receber 100% do salário deixado pelo titular do benefício previdenciário. Após a reforma da Previdência, esse valor caiu para apenas 60%, além da imposição de outros critérios que prejudicam sobremaneia as pensionistas. Leiam-se, as viúvas. E foi por isso a provocação introdutória de que a reforma da Previdência trouxe algum benefício para as mulheres? A meu ver, não. Inclusive, prejudicou. Eu vou me valer do texto constitucional para fazer alguns esclarecimentos a respeito dos requisitos impostos após a reforma da Previdência de 2019. Repito a exaustão. Emenda Constitucional nº 103 de 2019. Vejamos, no artigo 201 da Constituição Federal, que é o dispositivo que trata da Previdência Social, nós vamos encontrar no parágrafo 7º esses requisitos que foram estabelecidos para a concessão de aposentadorias aos segurados da Previdência Social. É importante registrarmos que, agora, nós temos uma única espécie de aposentadoria no que se refere ao segurado, entre aspas, normal. Antes tínhamos outras espécies. Agora, alguns especialistas já estão chamando a única espécie que existe de aposentadoria programada. Como se fosse possível, no Brasil, fazer alguma programação de aposentadoria, tendo em vista que o governo já externou a pretensão de criar uma nova reforma da Previdência para arrochar ainda mais os segurados da Previdência Social. Esse vídeo, como todas as aulas que nós gravamos aqui para o canal, serve como registro histórico. Mas, na apresentação de hoje, eu quero fazer uma menção especial, fazer esse registro. A Cris, salvo engano, trabalha nos correios da cidade de Guanambi, na Bahia. Fica perto ali da divisa de Minas Gerais, no sudoeste da Bahia. Cris, o vídeo é para você. Vejam, aqui no parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal diz o seguinte. É assegurada a aposentadoria, e perceba que o legislador colocou a palavra somente aposentadoria. É assegurada, ou seja, é garantida a aposentadoria no regime geral de Previdência Social. Leia-se aposentadoria concedida pelo INSS nos termos da lei, obedecida às seguintes condições. Nos termos da lei, nós já temos essa lei para registro, é a lei 8.213 de 1991, que deve obedecer às condições, quais sejam. A partir de agora, 65 anos de idade, no caso dos homens, e 62 anos de idade, no caso das mulheres. Observado, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, observado o tempo mínimo de contribuição. A reforma da Previdência manteve o tempo mínimo de contribuição para as mulheres. Então, no caso das mulheres, o tempo mínimo foi mantido de 15 anos. Já no caso dos homens, obviamente que nós devemos observar a regra progressiva. Esse tempo mínimo subiu para 20 anos de contribuição. Significa dizer que, quando superarmos a regra de transição, o homem só pode se aposentar ou só poderá se aposentar após contribuir por, no mínimo, 20 anos. No caso da mulher, por enquanto, esse tempo mínimo permanece de 15 anos. Agora, em que pese termos essa diferenciação do tempo mínimo de contribuição para a mulher de 15 anos, e a idade também, que no caso das mulheres é de 62 anos, no caso do homem, 65. Em ambos os casos, para a concessão do benefício de aposentadoria, esses requisitos devem ser observados de forma cumulativa. Ou seja, tem que ter 62 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, com isso, nós acabamos com a aposentadoria por tempo de contribuição ou só por idade? Não. Tem que contar aqui os dois. Preencheu o requisito idade? Ok. Agora vamos verificar o tempo mínimo de contribuição. Lembrando, no caso do homem, para receber 100% do seu salário de contribuição, terá que contribuir por 40 anos. E o governo já fala em mudanças, em uma próxima reforma da Previdência, o que, obviamente, nos causa preocupação. Então, isso, a gente percebe com muita clareza que houve aqui imposições introduzidas pela reforma da Previdência que, obviamente, dificultam a concessão do benefício previdenciário, tanto para os homens quanto para as mulheres. Vejam que a redação do dispositivo já está de acordo com a reforma da Previdência, ou seja, Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Posto isso, se observarmos as regras anteriores, não tivemos nenhuma mudança que beneficiaria as mulheres em relação aos homens no que se refere à concessão de benefício previdenciário. Pelo contrário, como elas são as beneficiárias do maior número de pensões, foram as mais prejudicadas. Existem algumas ações em tramitação, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, para tentar reverter a forma de cálculo para a concessão de pensões, mas nós não temos nada de concreto, não temos uma tese fixada ainda. Agora, digno de registro, já que estamos falando dos benefícios previdenciários destinados às mulheres, é importante lembrarmos a decisão recente do Supremo Tribunal Federal das ADIs, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 2010 e 2011, em que o Supremo Tribunal Federal, em resumo, entendeu o seguinte, antes, as seguradas precisavam comprovar o número mínimo de contribuições para ter direito ao salário maternidade. Agora não, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, passaram a ter direito ao salário maternidade, independentemente do cumprimento da carência. não precisa ter mais o número mínimo de contribuições para a concessão do benefício salário maternidade, é importante que façamos esse registro. Julgamento das ADIs, 2110, 2111, obviamente eu já escrevi sobre essa decisão, está disponível em nosso blog VS Previdenciário, cujo link está na descrição do vídeo. É importante que todos vocês leiam a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do salário maternidade. Além da Cris, todo mundo conseguiu entender as minhas explicações? Repercutam aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí E aí Obrigado.